Nesta sexta-feira, o novo treinador da equipe do Grêmio, Wagner Mancini, foi apresentado no Clube Gaúcho e já comandou o primeiro treino no CT Luiz Carvalho. Além disso, o técnico já está regularizado no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF. Wagner Mancini poderá estrear na partida contra o Juventude, na Arena do Grêmio, neste domingo, às 18h15. O treinador tem a missão de tirar o Tio Me Gaúcho da zona do rebaixamento, onde o Imortal se encontra na 19ª posição, com apenas 23 pontos. O treinador comentou sobre o novo desafio que terá pela frente, precisamos ter uma sinergia muito grande. Imediatamente, preciso atacar em campo, mas que o feito contagie a todos. A energia positiva é importante a todos. E completou, os números não são favoráveis, mas já estive em outros lugares assim e rapidamente conseguimos. Precisamos mostrar ao atleta que é possível. Mancini já treinou o Grêmio em 2008, e como jogador, foi campeão da Libertadores pelo Grêmio em 1995. Mancini terá 14 rodadas para evitar o rebaixamento do Imortal para a Série B. O novo treinador precisa ter pelo menos um aproveitamento de 50% nas próximas partidas do Brasileiro. Então gente, essa foi a notícia, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí o que vocês acharam sobre isso. E até a próxima notícia. Valeu, falou, fui! E até a próxima notícia. E até a próxima notícia. Obrigado.